Ele disse, a senhora me respeite, madame, qual é o seu problema? Ela disse, eu vim aqui há 45 dias atrás, paguei 3 mil pro senhor tirar meu marido da igreja Na primeira macumba que o senhor fez, ele foi duas vezes mais do que tava indo na igreja Agora, eu vim aqui, comprei o dobro da farofa, paguei mais 3 mil Agora, o senhor quer saber como é que tá meu marido? Continua indo no domingo, continua indo na terça e continua indo na quinta E agora, agora o seu macumbeiro de meia tigela Agora ele vai pra igreja sexta-feira à noite e só volta sábado de manhã E diz que é vigília, diz que ficou na vigília a noite toda Meu marido sempre foi um homem bruto, meu marido sempre foi um homem ruim Meu marido sempre foi um homem corrupto Nunca vi meu marido chorar, mas agora eu entro no escritório dele Ele tá com o livro na mão chorando E ele olha pra mim e diz, amor, isso aqui é bom demais Amor, isso aqui é bom demais Amor, isso aqui é bom demais Ei, ei meu irmão, diz que o homem ficou demoniado Botou a madame pra fora da tenta Fechou a tenta, chamou os ogãs, chamou os orixás Chamou tudo quanto era demônio e disse ele pra mim Pastor, o guia que eu servia se levantou E eu disse pra ele, me explica uma coisa Eu tô fazendo macumba pra fulano de tal Fazem 45 dias e a macumba não tá dando certo Ele me contou, sentado na mesa do amor, disse, pastor Ângelo Galvão O demônio fechou a cara pra mim E disse também, você vai fazer macumba pra quem tá na mão do homem lá de cima Macumba pra quem tá na mão do homem lá de cima Não pega, não funciona, não tem jeito Ele disse, como é que é? Como é que é essa conversa? Ele disse, a gente, a gente consegue pegar quem tá na nossa mão Agora a partir do momento que foi pra mão do homem lá de cima A gente não pega mais, a gente não toca mais Ele contou pra mim, pastor Silvio Que olhou pro diabo e disse, então tá Se o homem lá de cima é maior do que vocês lá embaixo Eu tô fechando a tenda E hoje é diácono da Assembleia de Deus de Resplendor Ei, o homem lá de cima tem nome O senhor dos exércitos Que peleja por nós Ei, o negrão vai pregar O negrão vai pregar Se tem cordeiro na tua casa A macumba não pega lá Se tem cordeiro na tua casa O disse, me disse, não pega lá Se tem cordeiro na tua casa Não chega maldição Não chega macumba Não chega Se tem cordeiro na tua casa Vai ter milagre Vai ter milagre Vai lá pra candarabacai Pega na mão de um crente Que tá do teu lado E profetiza pra ele dizendo O cordeiro